Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça é acusada de torrar o dinheiro da cantora em presentinhos de luxo. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Em uma história intrigante que envolve Dona Ruth, a mãe da saudosa cantora Marília Mendonça, cuja partida deixou muitos corações partidos em novembro de 2021 após um trágico acidente aéreo. Porém, o que deveria ser um momento de apoio e carinho para a matriarca, acabou se tornando motivo de polêmica nas redes sociais. Recentemente, Dona Ruth decidiu presentear seu filho, João Gustavo, com um carro de luxo. O jovem cantor, emocionado com o gesto generoso da mãe, compartilhou toda a gratidão em seu perfil do Instagram. Ele posou ao lado do veículo reluzente, exibindo as chaves, e não poupou elogios à sua mãe pelo presente especial. Me faltam palavras para agradecer nesse momento, felicidade transborda em mim. Primeiramente, agradeço a Deus por todas as bênçãos que ele tem derramado em nossa vida. Segundamente, agradeço a minha mamãe por esse presente maravilhoso. Agora, vou andar de carrão com ela. Obrigado, Deus, e obrigado, mãezinha, disse João Gustavo, emocionado. No entanto, nem tudo foi alegria nas redes sociais. Logo após o jovem cantor compartilhar a notícia, algumas pessoas começaram a criticar Dona Ruth por sua atitude. Eles argumentavam que a matriarca estaria antorrando ao dinheiro que pertencia a Marília Mendonça. Tenha que guardar o dinheiro para o filho da Marília, já que o dinheiro era dela. Tô vendo essa senhora só torrar dinheiro adoidado. Aí, quando o garoto crescer, vamos ver o que vai acontecer, desabafou um internauta. Outro acusou Dona Ruth de seguir o efeito Marília Mendonça ao gastar o dinheiro deixado pela falecida cantora. Essas críticas levantaram questões intrigantes sobre o destino das finanças da família após a trágica partida de Marília Mendonça. O que estaria acontecendo por trás das cortinas? Será que Dona Ruth realmente estaria utilizando o dinheiro da filha para presentear seu filho com carros de luxo? Ou haveria mais aspectos desconhecidos nessa história que poderiam explicar as escolhas da matriarca? As redes sociais fervilhavam com opiniões divergentes, e o público ansiava por mais informações. Será que a verdade sobre o caso viria à tona? O mistério em torno do ocorrido só aumentava, deixando todos curiosos para desvendar os segredos por trás dessa conturbada situação familiar. E você? Acha que é normal e aceitável dar presentes, já que o dinheiro é deles? Ou acredita que esse dinheiro não pode ser utilizado por sua mãe? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal ou acredite nessa história. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir.